Olá, meu nome é Jorge Rodrigo Massim, eu sou professor do Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência do Centro de Tecnologia da UFSM e sou responsável pelas disciplinas de eletromagnetismo. A disciplina de eletromagnetismo 1 e SP 1046 de 60 horas, a disciplina de eletromagnetismo 2 e SP 1047 que vem na sequência também de 60 horas e também sou responsável pela disciplina de eletromagnetismo e SP 1005, uma disciplina de 90 horas. As disciplinas de eletromagnetismo 1 e 2, elas são ministradas aos cursos de engenharia elétrica e engenharia de telecomunicações enquanto a disciplina de eletromagnetismo de 90 horas é ministrada no curso de engenharia de computação. Bom, algumas informações para quem quiser entrar em contato comigo. A minha sala é a 1206B no Nexo C do Centro de Tecnologia. Atualmente não é possível o acesso via... enfim, me procurando na minha sala, mas vocês podem entrar em contato comigo pelos e-mails jorge.massim.ufsm.br ou jorgemassim.ufsm.br. Qualquer um desses e-mails, vocês terão contato comigo. Como vocês já sabem, nós tivemos uma alteração no calendário eletivo da UFSM. Então o segundo semestre será totalmente ministrado via regime de exercícios domiciliares especiais, que é o que foi chamado de rede. E esse semestre, então, inicia... esse segundo semestre de 2020, inicia aqui no dia 19 de outubro e termina... deixa eu verificar aqui... no dia 13 de fevereiro. Então, esse é o período que nós temos de disciplina. Nós teremos aqui no final do ano, então, um período sem aulas, né? E eu peço que vocês fiquem atentos às datas de ajuste de matrícula, trancamento e demais datas para não perderem nenhuma dessas possíveis datas, caso vocês tenham interesse. Nós temos uma dificuldade com... enfim, devido à pandemia do coronavírus com relação às aulas práticas, mas faremos o possível aí para atender da melhor forma possível e que vocês não tenham nenhum prejuízo de conteúdo. Algumas questões importantes que eu quero conversar com vocês nessa nossa primeira aula. Primeiro, a importância de eletromagnetismo para a formação profissional. Não tenham dúvidas que eletromagnetismo seja a mais importante das disciplinas que vocês terão nos cursos de engenharia elétrica e engenharia de telecomunicações. Justamente por ser o assunto sobre o qual vocês vão desenvolver as aplicações de engenharia. Então, por mais que essa disciplina ainda seja muito mais próxima da física do que da engenharia, mas a disciplina do eletromagnetismo é extremamente fundamental para vocês entenderem a base de como são as aplicações nas diferentes áreas envolvendo eletricidade e magnetismo. E uma das grandes preocupações que eu tenho nesse período aí da pandemia e com esse ensino à distância é quanto à qualidade do ensino. Acredito que nada substitua a aula presencial, mas nós temos que fazer o possível e da melhor maneira para que a qualidade do ensino seja mantida mesmo sem as aulas presenciais. Uma das questões aqui principais tem a ver com as aulas práticas. Então, vamos ver se conseguimos de alguma maneira contornar esse problema das aulas práticas ou fazendo mais adiante ou apresentando para vocês de alguma maneira alguns vídeos ou propondo alguns experimentos em casa para vocês realizarem. Algo também que é muito importante nesse período está relacionado à adaptação ao uso das mídias digitais. Então, nós temos aí um período onde nós estamos nos adaptando a estudar em casa, enfim. E digo para vocês que o aprendizado também é meu, principalmente com relação ao uso das ferramentas de como elaborar aulas, enfim, como gravar aulas. Eu também estou aprendendo muito nesse processo e espero disponibilizar também para vocês material auxiliar tanto dessas aulas, quanto disponibilizar esse material e essas aulas mesmo depois que nós voltarmos a uma condição normal com aulas presenciais. É um processo lento, demorado, precisamos de várias interações, mas acredito que é um passo importante para que no futuro não se tenha somente as aulas presenciais e sim também um material adicional, que os futuros alunos dessas disciplinas tenham um material mesmo que nós tenhamos as aulas presenciais que se consiga, então, tirar dúvidas ou assistir as aulas fora do horário de aula também. Bom, então, como eu já havia comentado, as aulas práticas dependerão da volta das atividades presenciais e temos que, talvez, encontrar alguma maneira de contornar isso. Quanto aos tipos de aula, bom, temos algumas formas de fazer essas aulas. Uma das formas seria aquilo que nós chamamos de aulas síncronas, ou seja, aulas no mesmo horário de aula. É um método que tem vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, estão todos online ao mesmo tempo, as perguntas podem ser respondidas ao longo da aula, então, quem tiver dúvidas já consegue respondê-las imediatamente. E acredito que tem uma maior aproximação entre o aluno e o professor nesse tipo de aula. Como desvantagens, bom, aí também podemos citar como desvantagens a dependência da conexão da internet. Então, nem todos têm uma boa conexão e isso pode prejudicar as aulas síncronas. Também tem a questão da qualidade da imagem e do áudio. Muitas vezes, para contornar os problemas de pouca banda de internet, os sistemas de transmissão costumam baixar a qualidade da imagem e do áudio. Enfim, o que pode ser vantagem por um lado, ter todos ao mesmo tempo na sala virtual, pode também ser uma desvantagem, porque todos precisam estar num horário predeterminado para a aula. Então, essas seriam as aulas síncronas. As aulas assíncronas, gravadas, também têm vantagens e desvantagens. Vantagens, por exemplo, o aluno escolhe a melhor hora que vai estudar. Então, cada pessoa tem um método de estudo, tem um horário preferencial e isso é uma vantagem importante. Outra vantagem das aulas gravadas ou assíncronas é que é possível assistir aos vídeos diversas vezes. Então, vocês podem assistir tanto diversas vezes, como também rodar os vídeos em velocidade maior. Vocês não precisam assistir na velocidade normal, assim podem acelerar os vídeos. E fazendo vídeos curtos também, nós podemos facilitar a aprendizagem. Vocês podem, enfim, buscar os vídeos que tenham o assunto de interesse e aí facilita, então, tirar dúvidas sobre aquele assunto específico. Como desvantagens, as perguntas demoram mais a serem respondidas. Então, nas aulas assíncronas, vocês têm que tirar dúvidas posteriormente. Tem uma grande dependência da organização do estudo do aluno. A responsabilidade fica muito à carga de vocês levarem o conteúdo ao longo da disciplina. E também tem a desvantagem de ter um maior distanciamento entre aluno e professor. Então, isso também pode ser um problema. Qual a solução que eu proponho para as nossas aulas de eletromagnetismo 1? A minha proposta é fazermos a união dessas duas alternativas e utilizando aquilo que as duas tendem melhor. A minha proposta é disponibilizar aulas assíncronas duas vezes por semana com material gravado e exercícios para estudo e acompanhamento. Mais adiante eu comento sobre esses exercícios. E também fazermos alguma aula síncrona uma vez por semana para tirar dúvidas das aulas anteriores, que também serão gravadas. Então, a ideia é também gravar as aulas síncronas caso a dúvida de um aluno seja a mesma de outro. Que você consiga, então, tirar essas dúvidas. Dentre as várias plataformas de utilização ou de aulas online ou reuniões, enfim, temos o Google Meet, mas o Google Meet não permite gravação no pacote gratuito, só nos pacotes pagos. Então, uma das alternativas é utilizar a plataforma Zoom Meeting. E essa plataforma, então, permite gravar pelo menos vídeos de 40 minutos. Isso já facilita um pouco a nossa vida. Então, essa é a proposta. Talvez tenhamos que mudar ao longo do semestre alguma coisa, mas, enfim, vamos nos adaptando dentro das nossas possibilidades. Então, a nossa comunicação será via tanto aulas não presenciais, mas sim síncronas, né? Via Moodle. Então, o nosso canal de comunicação vai ser via as nossas aulas presenciais, vai ser também via Moodle e por e-mail. Vocês também podem tirar dúvidas via e-mail. Sugiro que vocês estudem semanalmente, não deixem acumular o conteúdo da disciplina, porque algo que fica sem entendimento agora pode resultar no futuro em maior dificuldade de entendimento em eletromagnetismo. Então, como as nossas aulas serão construídas passo a passo, nenhum conteúdo vai dependendo de outro, então não fiquem com dúvidas sobre um determinado conteúdo para prosseguir. sempre tentem tirar todas as dúvidas. Uma das perguntas principais que surge nesse momento, sem as aulas presenciais e com o ensino à distância, é quanto aos métodos de avaliação. Então, uma das questões centrais é que nós precisamos ter flexibilidade. Temos uma dificuldade grande em realizar provas do sistema tradicional, as avaliações, enfim, sem consulta material, é praticamente impossível fazer. Seria possível, por exemplo, elaborar questões no Moodle, deixar um tempo para resolver, colocar questões diferentes para cada um, e isso tornaria, talvez, um trabalho, resultaria um trabalho muito grande e o resultado, acredito que não seria tão satisfatório. E a avaliação é parte do aprendizado. Não encarem a avaliação como sendo algo ruim, mas é uma parte desse processo de aprendizado e que nós nos acostumamos desde a infância, desde a escola, com isso, então, não encarem como algo ruim. A proposta de avaliação que eu faço para esse semestre é a substituição daquelas avaliações concentradas, as duas avaliações, enfim, como é tradicional, uma no meio do semestre e outra no final, por avaliações continuadas. Então, as listas de exercícios que eu vou disponibilizar serão utilizadas para formar a nota final de vocês no semestre. Isso tem duas finalidades. Uma delas, é claro, formar a nota, mas a finalidade principal é forçar o que vocês acompanhem o conteúdo ao longo do semestre. Então, é uma maneira também que eu encontrei de deixá-los mais engajados com a disciplina, enfim, envolvidos com esse processo e algo que vai surgir naturalmente no final do semestre vai ser a nota. Então, com isso, acho que nós conseguimos contemplar essas duas coisas. Uma delas é o acompanhamento da disciplina e a outra é a formação da nota final. Quanto à emenda da disciplina, vocês encontram a emenda, o conteúdo, dessa disciplina nesse link aqui da UFSM no ementar de disciplinas ou também depois eu disponibilizo para vocês no Moodle o link para acesso ao PDF desse material. Também vou disponibilizar para vocês o plano de ensino com o planejamento das atividades ao longo desse semestre. Quanto à bibliografia, onde, ou que material utilizar para estudar eletromagnetismo? Hoje nós somos privilegiados por termos uma fonte praticamente inesgotável de material que é a internet. Tem muita postila, tem muito material escrito, tem muita apresentação, muito material mesmo e que pode auxiliá-los nesse processo de aprendizagem. Mas ainda temos alguns livros e muitos muito bons livros que contém todo o conteúdo das disciplinas de eletromagnetismo 1 e 2 e que acredito que vocês encontrem toda a informação necessária nesse material. O livro que eu utilizo como base é esse livro do Matthew Sádico Elementos de Eletromagnetismo Já estamos na quinta edição do livro um livro de 2012 bem recente Um livro que eu também gosto e do qual eu tiro alguns exercícios é esse livro da coleção Schaum Teoria e Problemas de Eletromagnetismo também é um livro interessante Outro livro muito bom que eu recomendo e que inclusive está na lista de bibliografia recomendada do inventário é o livro do Height E do Buck Eletromagnetismo já está na oitava edição E alguns outros livros que vocês podem utilizar e que são muito bons também livros mais recentes inclusive é esse do Paul Tipler e do Jim Mosca Física para Cientistas e Engenheiros o volume 2 traz o conteúdo de eletricidade e magnetismo é um livro bem recente de 2019 e esse livro também Física para Cientistas e Engenheiros o volume 3 Eletricidade e Magnetismo do Raymond Seraway do John Dewey Junior livro de 2017 também muito bom Outro livro aqui o livro do Ulebay Eletromagnetismo para Engenheiros de 2006 também traz interessantes exemplos e também traz algum material disponível online para download a própria editora disponibiliza esse material e o livro também do Krauss do Carver um livro mais antigo mas que também tem todo o conteúdo a pergunta que fica é como acessar essa bibliografia se muitos desses livros nós não temos na biblioteca e mesmo que tenhamos as bibliotecas da UFSM estão fechadas a alternativa que é possível então utilizar é acessando os livros online no portal da biblioteca essa é uma ferramenta muito interessante vocês fazem o login com a senha de vocês lá no portal do aluno e aqui tem uma aba recursos eletrônicos minha biblioteca essa ferramenta tem mais de 11 mil livros em formato de ebook e vocês conseguem então acessar muitos desses livros que eu mostrei antes por exemplo esse livro do Heit a oitava edição tem no site da biblioteca esse livro do Paul Tipler esse do Seraway enfim tem vários livros só procurem lá por eletromagnetismo vai aparecer uma série de opções uma série de livros que vocês podem acessar e ler online são livros que vocês não podem baixar mas vocês tem acesso ilimitado com o login e senha de vocês dos portais da UFSM então hoje nós temos essa ferramenta fantástica que é a internet e nós podemos não precisamos mais do livro impresso claro o livro impresso sempre é que seja melhor enfim tem aquele sentimento de folhar enfim mas vocês conseguem ter todo o material com com acesso ao portal da biblioteca via esse minha biblioteca então resumo disso que nós conversamos aqui nessa primeira aula teremos os dois as duas modalidades de aula tanto as aulas assíncronas quanto as aulas assíncronas semanais informações nós teremos através do Moodle a avaliação será por meio das listas de exercícios que vocês vão fazer ao longo do semestre chamo a atenção para termos flexibilidade e espero que vocês também entendam a minha situação de professor aprendendo também nesse processo tudo é novo para nós eu tinha uma ideia de que com o passar do tempo nós teríamos realmente um sistema de aulas online mas não imaginei não imaginei que seria tão rápido assim e também espero de vocês um feedback enfim me mandem sugestões fiquem à vontade para fazer comentários ao longo da disciplina sugerindo material dizendo ô professor talvez pudéssemos fazer alguma outra coisa enfim fiquem à vontade tá quanto a isso não não tenho receio de entrar em contato comigo então essas são as informações mais gerais quanto ao conteúdo de eletromagnetismo 1 o conteúdo é basicamente a análise de campos elétricos estáticos os campos elétricos invariantes no tempo o campo elétrico produzido por cargas paradas com relação a um observador mas antes de entrarmos nesse conteúdo de campo eletrostático eu quero fazer uma revisão detalhada de cálculo vetorial com vocês por quê? eu prefiro que nós tenhamos pleno conhecimento das ferramentas utilizadas em eletromagnetismo para depois entrar na disciplina e sempre que ao longo da disciplina do conteúdo técnico nós tivermos alguma dúvida com relação às ferramentas nós voltamos aqui e conferimos como utilizamos essas ferramentas de cálculo vetorial outras abordagens envolvem a apresentação de imediato da lei de Coulomb e conforme o conteúdo vai passando essa revisão vai sendo feita eu acredito que prejudica um pouco porque aí fica tudo misturado o conteúdo de eletromagnetismo com a ferramenta então assim fica no início estudo da ferramenta ou revisão já que considero que vocês já tenham visto isso nas disciplinas de cálculo e depois então a apresentação do conteúdo de eletrostática nós começamos com álgebra vetorial operações com vetores nessa revisão nós temos também uma revisão de sistemas de coordenadas e a transformação entre esses diversos sistemas as operações envolvendo cálculo vetorial diferencial que são o gradiente de um campo escalar o divergente rotacional de campos vetoriais e o laplaceno também de um campo escalar as operações de cálculo vetorial integral que são as integrais de linha superfície e volume e por fim juntando tudo isso nos teoremas de Gauss e de Stokes esses dois teoremas aplicados ao campo elétrico e campo magnético resultam então lá nas equações de Maxwell que é o objetivo final do eletromagnetismo chegarmos lá nas equações de Maxwell e analisamos as particularidades delas então começando o campo eletrostático nós teremos de início a lei de Coulomb a lei que define como é a força de atração e repulsão entre cargas elétricas estáticas no espaço a definição de fluxo elétrico e densidade de fluxo elétrico o uso do teorema de Gauss na lei de Gauss aplicada a eletrostática a definição de trabalho e potencial elétrico uma maneira um pouco mais simples de enxergarmos o campo elétrico e muito utilizada na engenharia a partir disso então nós temos a análise dos campos elétricos aplicados em condutores o que é resistência elétrica o que é corrente elétrica o que é densidade de corrente teremos também a análise dos campos elétricos aplicados a dielétricos também chamados de isolantes e mais para o final da disciplina então temos a definição do que é capacitância como são construídos os capacitores e a análise de problemas de valor de fronteira ou valor de contorno em eletrostática então nós podemos juntar as equações de eletrostática podemos analisar diversas situações onde nós queremos descobrir quem é o campo elétrico e temos somente algumas informações de potencial então esse é o conteúdo da disciplina de eletromagnetismo 1 nós veremos detalhadamente cada um desses pontos não se assustem de início acredito que vocês tendo um conhecimento pleno das ferramentas de cálculo vetorial vocês não terão dificuldades com relação ao conteúdo de eletrostática então as exigências da disciplina o que vocês precisam saber vocês precisam conhecer cálculo vetorial sem dúvida nenhuma também é necessário que vocês tenham como eu já comentei antes um estudo constante e com comprometimento estude em semanalmente não deixem acumular dúvidas e a curiosidade é a maior fonte de informação vocês podem estudar eletromagnetismo de uma maneira enfim conteúdo não falta é isso que eu quero dizer conteúdo é infinito se vocês quiserem estudar eletromagnetismo a vida toda vocês vão sempre encontrar novidades eu estou aprendendo todo semestre enfim vocês têm então acredito que nesse primeiro semestre com eletromagnetismo com uma boa base de cálculo vetorial vocês conseguem entender os conceitos fundamentais de eletrostática para depois em eletromagnetismo 2 analisando a parte de campos magnéticos e campos eletromagnéticos vocês terão uma compreensão plena de como é eletromagnetismo e quais são as aplicações enfim preparando vocês para as disciplinas que virão ao longo do curso de engenharia tá no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês então um pouco da história de como foram as descobertas em eletromagnetismo e como se chegou então nas equações de março